Sejam muito bem-vindos ao Profissão Mercado, o podcast oficial da Top Invest. Aproveita e segue lá, Top Invest, na online oficial. E hoje eu tô com o mega convidado, Lucas Pitch Money. E aí, meu amigo, tudo bem? Bem-vindo, meu velho. Beleza? Eu tô em casa aqui, tô me sentindo em casa. Maravilha, velho. Eu tenho o convidado mais ilustre do mercado financeiro, o cara mais vida louca do mercado financeiro, com certeza. Cara, mais ilustre, eu não sei, mas vida louca, eu acho que eu tô com você. Quem não conhece o Lucas Pitch, galera? É, economista, youtuber, investidor, sócio de uma casa de análise de investimento, escritor do livro Byron, foda-se. Tá aqui, ó, comprem essa birosca. É um cara que tem muita experiência de mercado, né? Já chegou a ganhar 500 mil reais com day trade e depois perdeu 150 mil. Com swing trade. Dois minutos. Day trade eu só me lasquei, mas eu descobri que eu era ruim antes, fui pro swing trade, aí na swingueira da Bahia eu me encontrei ali. Carmen, conta essa história aí, como é que você perdeu 150 mil em dois minutos, cara? Isso aí é um recorde, né? Na verdade, o que aconteceu? Eu já era swing trader desde 2013 e 2014, 2015 foi muito bom pra mim. Quando você vai ganhando dinheiro no trade, é muito tentador você pegar a grana do trade e reinvestir no trade. Então, como você consegue alavancar o seu dinheiro, ou seja, ganhar e perder também dinheiro em cima de um dinheiro que não é seu necessariamente, eu fui montando uma bola de neve e eu me achava o cara mais foda do mundo, porque eu era de fato bom, não era fodão, mas eu era melhor que a média, sem dúvida. Eu fui aumentando minha exposição até um ponto em que ficou insustentável. Então, quando veio o Joesley Day, né? Que vazou um áudio do Joesley com o Temer. No dia seguinte, o primeiro refresh que eu apertei assim na corretora, o primeiro F5 já foi aquele que dá um ziriguidum no peito, entendeu? Então, ali na hora que eu apertei F5 eu falei, putz, eu tô perdendo 150 mil reais hoje que eu tenho que pagar amanhã, porque eu operava contratos futuros e contratos futuros eles têm ajustes diários. Então, você faz uma merda hoje, você tem que pagar amanhã, você acerta hoje, você recebe amanhã. E nesse caso foi um grande erro. Pra galera que não fez certificações mais avançadas do mercado ainda, o mercado futuro você não precisa necessariamente de grana pra operar, né? Você deixa uma garantia lá, você faz o trade e no dia seguinte vem a bomba, né? Ou vem uma grana enorme ou vem a bomba que você tem que pagar o ajuste, né? Você paga só a diferença, né? Sim, você paga a diferença percentual que você ganhou no dia vezes o tanto que você se alavancou. Então, já teve dia que eu ganhei 90 mil, 95 mil, mas eu gosto mais do dia de falar as desgraceiras. Porque é aí que a gente cresce, né? Eu acho que se não tivesse sido esse dia, eu jamais teria pensado em montar um canal, em ficar aqui resenhando com vocês, que é o que eu gosto de fazer. Então, eu tava tradando por dinheiro, eu era um trader melhor do que a média, não era um cara genial, brilhante nem nada, mas eu era melhor que a média, então mais ganhava do que perdia. Até esse dia que eu falei, putz, vai chegar um ponto em que eu vou crescer tanto esse bololô de neve que vai virar uma bola de bosta enorme que vão jogar na minha cabeça e eu vou deixar tudo pra trás. Então, eu aproveitei que eu tinha conseguido comprar um carro em um apartamento com o swing trade, tá? Não é day trade, eu não soube fazer day trade, eu era ruim. E o carro eu perdi no Joesley Day, então eu tive que vender o carro às pressas pra pagar o ajuste do dia seguinte, mas eu ainda tinha um apartamento. E por ter esse apartamento que eu conquistei com o trade, falei, putz, eu tenho alguma garantia que eu tenho aqui pra fazer, tentar executar o meu sonho, que sempre foi falar de finanças de forma escrota e eu só quero ensinar pessoas, independente da linguagem. Então, eu tento falar sempre a linguagem mais acessível, apesar de ser economista, eu odeio falar economês, tanto que a gente tá com um podcast, eu e o Charles, justamente que eu acho que... É só Ceteris Paribus pra cá e pra lá. Não, Ceteris Paribus é a minha... Meu linguajar. Então, com um senso de propósito muito grande ali, eu decidi montar meu canal, justamente porque o trade já não me fascinava mais igual fascinava no começo, porque no começo você fala, vou passar o Warren Buffett em cinco anos, ele é velho, eu sou fodão, eu manjo de Excel, eu fiz backtests, e não é bem assim. E cara, você estudou antes de entrar nesse mercado, né? Você ficou lá na faculdade, aquela meia dúvida, se eu vou ser músico, se eu vou ser economista, ficou estudando pra caramba antes de começar a colocar dinheiro lá. Cara, mais de um ano fazendo backtests, naquela época não tinha simuladores tão avançados igual hoje, então era tipo você... Você tinha que importar todos os dados pra Excel e criar os seus próprios indicadores ali e ver quais que funcionavam pra cada produto. Então, o que mais me incomoda hoje são pessoas que vendem facilidade. Se fosse fácil ficar rico, eu acho que tava todo mundo rico, né? E se você pega a pirâmide social, você vai ver que é o contrário disso. Então, tem que estudar. Eu estudei muito, e depois que eu fui pro game, que eu fui pro bang, que eu percebi que também era mais difícil do que eu imaginava, porque todo mundo monta um modelinho perfeito. A hora que você vai pra prática, você fala, eita porra, não tinha pensado nisso, não tinha pensado em custo de corretagem, não tinha pensado em custo de telefone. Quando eu comecei, em 2012, pra você ter acesso a um home broker, você tinha que ter muita grana investida. Então, eu ficava na caixinha do meu broker. Eu chamava ele, apitava um bagulho lá, e ele, o que você precisa pitch? Ah, precisa comprar contrato de dólar, contrato de índice, custo de telefone, vários custos, custo de Bloomberg, um negócio que, na hora que você tá fazendo a simulação, você não sabe que vai ter. Então, eu acho que eu tenho a trajetória menos linear, assim, no mercado financeiro. Foi uma maluquice da porra. Cara, eu até acho que não, né? Esse negócio da corretagem é muito louco, porque quem começa hoje em dia, você tem a parceria lá com a Clear, cara, corretagem de graça, velho. Na nossa época, que a gente começou, cara, corretagem era absurdo, né? Cara, eu já gastei 100... Se você tinha que ligar, era meio por cento na hora. Eu já gastei 180 mil reais em corretagem, em cinco anos de trade, faz aí. Tinha mês que gastava 9 mil, 12 mil reais de corretagem. Tinha que ganhar 20, 25 em média, pra fazer sentido o estresse, o trampo, porque assim, as pessoas acham que o trader, ele trabalha enquanto o mercado está aberto. Só que, na verdade, depois que ele fecha, que você tem que parar e falar, meu, o que eu fiz de merda aqui que eu posso consertar em D mais um. Também conhecido como no dia seguinte. Então, é uma profissão, pra mim, foi uma profissão boa, conquistei algumas coisas, eu acho que foi bom pra minha confiança, porque eu sei que é um mercado que a maior parte das pessoas perde dinheiro, eu consegui ganhar dinheiro, então, pro meu ego foi bom, mas pra minha cabeça não foi assim, de fato, chegou num nível insustentável. E hoje, putz, hoje eu uso plataformas que são grátis, tipo Instagram, YouTube, pra mostrar minha empresa ou pra ensinar as pessoas e eu não vejo dar um side nisso, eu sei que eu não posso perder as coisas da noite pro dia igual eu tava sempre com o bumbum exposto a, sei lá, quatro anos atrás. Cara, eu não quis merecer tua trajetória, mas eu falei que talvez não seja a mais instável de todas, porque, cara, eu acho que o trade, né, seja o day trade ou o swing trade, eu já fiz day trade, é uma escola pra vida, cara, que vai te mostrar a resiliência, cara, você foi lá, você ganhou, você se fudeu, aí você voltou pro mercado, então você conseguiu fazer, né, um spin-off, cara, você saiu do trade, você conseguiu, cara, qual foi o momento em que tu parou de fazer trade pra começar a pensar, cara, não, tem outro mercado, dá pra olhar a longo prazo, dá pra pensar em fazer uma análise, mas olhando os fundamentos de uma empresa e, cara, saiu da análise técnica pra análise fundamentalista, como é que você chegou nessa transição do trade pra app inside, como é que surgiu a app? Depois que aconteceu o Joesley Day, que eu tive que pagar 150 mil reais pra quem apostou contra as minhas posições, eu escrevi no papel, ó, o dia que eu recuperar essa grana, eu vou fazer o que eu gosto, independente do que fosse, mas assim, naquele dia que eu recuperasse, eu ia fazer o que eu gosto, e aí demorou um ano e dois meses pra eu recuperar mais ou menos, então, em março de 2018 que eu criei o canal, abril, sei lá, um ano mais ou menos depois, eu liguei pra corretora e falei, ó, zere todas as minhas posições, o cara falou, você tá louco, você é mó boa, você opera, cara, eu era muito acertador em milho, em boi, então eu não era muito bom nos produtos normais que são dólar e índice, né, normalmente quem faz trade faz com dólar e índice, eu era muito bom em boi e milho, e juros eu também ganhei uma grana, aí eu liguei pro cara e falei, mano, zera todas as minhas posições e eu operava com grana da corretora, inclusive, eu tinha uma carta de fiança da corretora que ela me emprestava dinheiro a custo zero porque ela tinha o meu track record e me achava um bom trader, eu falei, não, eu não quero mais essa porra, porra, pitão, eu era brother dos caras da corretora, imagina a corretagem que você gerava lá? Nossa, é o que eu falei, cara, era mês, nove pau, doze pau por mês, eles iam falar com a sua mãe, não, não deixa o Lucas sair. o Lucas está louco. E eu falei, não, mano, eu vou criar um canal no YouTube pra fazer, pra ensinar a galera a investir, mano, os caras cascaram o bico. Ah, vai virar blogueira, não sei o que lá. E, só que como eu sempre, é, eu fui baterista profissional durante bastante tempo, já tive várias bandas, eu sabia que, via de regra, as pessoas tendiam a gostar do jeito que eu falava, do jeito que eu me portava, eu tava sempre alegre, tomando os anones, fazendo amizade, eu falei, putz, eu acho que eu posso pegar toda essa expertise que eu tive tendo bandas e me fudendo tendo bandas também, e levar isso pra um canal do YouTube pra falar sobre finanças de uma forma extremamente esdrúxula e descomplicada, e era o que eu queria fazer. Sabe quando você tá com uma ideia fixa na cabeça que ninguém te tira? Me ligou o dono da corretora, falou, meu, você tá bem, você precisa de mais margem, você precisa de mais garantia, eu falo, não, eu não aguento mais essa porra, cinco anos seguidos operando, porque o day trader chega no fim do dia, ele zera todas as posições, o swing trader não, às vezes eu ficava em posições de três, quatro meses na mesma posição, e o dono da corretora tentou me dissuadir, tipo, meu, você é muito bom nisso, é raro eu achar um cara tão bom, o que você tá fazendo com a tua vida? Eu falei, não, vou ter um canal no YouTube falando de investimento, porque investimento é pra todo mundo, não é igual o trade que, sei lá, 5% das pessoas dão certo, vou fazer um canal, o cara, meu, pensa melhor, a gente pode te ajudar aqui em corretagem, eu falei, não, não quero ajuda, eu quero picar a mula e eu quero fazer o que eu gosto, cara, porque eu adoro resenha, que se vocês me chamarem amanhã eu volto, porque eu adoro, entendeu, tomar uma aguinha, um danonito, falar de investimento, falar de dinheiro, eu acho que eu meio que nasci pra isso, assim, e aí depois que o meu canal estourou, demorou bastante, pra quem viu de fora pode ter parecido bem rápido, mas pra eu tirar o primeiro real do meu canal demorou mais de 10 meses, e aí depois foi um processo, aí depois o primo me ajudou bastante, me acolheu, e aí depois que o meu canal estourou, eu liguei pros meus brothers que eu sabia que manjavam muito de investimento, falei, meu, como é que a gente faz pra monetizar um negócio que não dependa só do pitch? Eles falaram, cara, eu acho que a gente tem que virar meio que uma casa de análise, uma empresa de educação, e aí foi aí que nasceu o Insight, que foi a sua última pergunta. Pois é, mas tu comentou 10 meses pro YouTube te dar o primeiro real, mas o pessoal olha de fora hoje, acho que isso é pouco tempo até. É que eu editava, eu gravava, editava, escrevia a pauta, descrição, então eu trabalhava como uma pessoa normal, as pessoas olhando de fora e falavam, ah, o blogueirinho famosinho ali. É fácil, né? Não, é fácil o cacete, eu não sabia editar, eu só tinha um computador, uma GoPro 2 ou 3, uma bosta, não tinha lapela, não tinha nada, então ele grava, se for nos primeiros vídeos do meu canal, eu no puta de um eco, parece que eu tô no banheiro. Não, mas na boa, cara, o Lucas Pitch é um artista, velho, ele já tinha a manha de se comunicar, se portar, né? Tinha nada, é vodka na cabeça. A Top levou, velho, sem mentira, seis anos pra monetizar o YouTube, eram os vídeos muito escroto, cara, eu não aparecia na câmera, eu tinha vergonha, eu bocejava no vídeo, cara, então foi uma vibe muito maluca pra começar, velho, muito maluca. Por isso que eu digo que dez meses não é um tempo longo. Não, não é longo, é curtíssimo prazo, mas eu acho que como eu sou muito ansioso e meio xarope da cabeça, eu tava com uma ideia fixa, que eu ia ser aquela porra, eu falei, bom, eu sei que vai dar certo porque eu tenho um puta tesão em fazer isso, eu aprendi a editar, então eu falei, eu já não tenho mais bloqueio nenhum, obstáculo nenhum, depende só de mim e do tempo. E como eu não sou bom de ver o tempo passar e não fazer porra nenhuma, eu gravava vídeo todo dia, editava todos os dias. Eu tenho essa doença também, meu. Mano, ansiedade, eu acho que a ansiedade quando você usa pro teu bem, assim, pra acelerar processos, aqueles dez meses passaram bem devagar pra mim, assim, porque eu via a minha grana acabando, eu falava, mano, será que eu vou ter que vender meu AP pra bancar essa ideia de ser youtuber? E eu venderia, cara. É que uma coisa meio que foi fazendo um crossfade, né, uma coisa foi descendo, a outra foi subindo e a hora que monetizou, como eu já tinha vídeo pra caralho, acho que o YouTube falou, mano, esse cara que monetizou, ele era o Xarope, o Workaholic, porque ele tem muito vídeo, aí a galera começou a maratonar meu canal, ele começou a ficar relacionado a outros vídeos de pessoas na época importantes, do tipo o Primo Rico, o Perini, a Nath Arcuri, e aí o canal deslanchou, mas envolveu bastante trabalho, eu acho que nunca tem como esquivar do trabalho, né. Cara, eu acho que essa parada do trabalho que você tá falando é muito massa, porque dá pra ver que ter um cara muito resiliente, velho, porque, primeiro, pra te ficar um ano e meio estudando, cara, não é qualquer pessoa que fica um ano e meio estudando pra depois colocar grana, velho. E me fudendo sendo músico, tá, porque eu ganhava 800 reais por mês sendo músico, eu era baterista profissional, tocava em, tinha fim de semana que eu tocava no sábado pra uma dupla de sertanejo e no domingo pra uma banda de metal, e eu fiz isso durante muito tempo, porque eu sabia que dá pra fazer várias coisas, as pessoas, elas têm essa mania de, ai, eu vou abrir mão de ser músico porque eu quero ser trader, e aí o cara começa a pedir ajuda pra todo mundo pra executar o sonho de trader, não, nem fudendo, se eu sei tocar bateria e tem gente demandando que eu toque bateria e quer me pagar por isso, eu vou fazer isso pra pagar minhas contas enquanto eu levo algum outro projeto a cabo, então, eu sempre fui um cara que tive mais de um projeto rolando ao mesmo tempo, e eu acho que a Inside foi a grande sacada do tipo, tem uma lacuna de mercado aqui que ninguém tá preenchendo, a Inside nasceu da seguinte maneira, eu liguei pros meus atuais sócios que não eram meus sócios, falei, mano, vocês são os caras que mais manjam de mercado, eu tenho um canal que tá bombando, como que a gente faz pra ganhar dinheiro do tipo, se o Pete morrer, ou se o Rodrigo morrer, se o Ricardo morrer, que são os meus sócios, pra que seja um negócio meio que perene, não dependa de vocês, é, que é um negócio que tenda ao infinito, se não der uma merda, que não dependa de uma pessoa exclusivamente, aí eles falaram, ó, as casas de análise não estão sabendo se comunicar com o consumidor final, é uma linguagem muito técnica pra um povo que não sabe, que não gosta de ler, pra um povo que não gosta de, eles querem informação fácil, de uma maneira fácil, e eu sabia que o brasileiro preferia vídeo do que ler um relatório PDF de 20 páginas, ninguém vai ler um PDF de 20 páginas, e eles falaram, eu acho que a gente achou uma lacuna aqui, uma brecha de montar uma casa de análise que seja um pouco mais hypada do ponto de vista de qual a mídia que a gente vai usar, qual a forma de apresentar esse conteúdo, então hoje na Insight, se você abrir o nosso app agora, vai estar rolando uma aula de algum analista falando sobre, sei lá, Embraer tá caindo 8%, o cara liga a câmera, o nosso analista, na hora da contratação, a gente falou, você conseguiria ligar uma câmera e falar sobre algum assunto do momento pra acalmar os nossos assinantes, se o cara fala sim, a chance de ser contratado é máxima. Se você não faz um teste em vídeo, tipo lá na Top a gente faz, ó, cara, abre a câmera, fala, beleza, manda um vídeo. Mas isso não é nem pra professor, isso é pra atendimento, pra qualquer vaga, o cara tem que mandar um vídeo se apresentando. Ah tá, mas você não liga a câmera na frente dele, ele pode tentar 73 vezes na casa dele. Exato, 77 vezes, 52 vezes, não, ó, faz um vídeo, faz, então faz, tá ligado? Entendi. É, lá na Insight, a gente, além das certificações que a gente cobra, que o cara tenha, ele tem que poder ter um tesão de abrir a câmera e falar, sei lá, pra 12 mil assinantes, que é o que a gente tem hoje, sobre o mercado. Então, assim, ontem o petróleo subiu, mas a Petrobras caiu, por exemplo, o que não é um movimento normal. Cara, pros nossos assinantes, que são acionistas de Petrobras, é importante você explicar o porquê que aconteceu esse movimento. Qual que é a correlação inversa que teve ali, o porquê, de onde que veio essa parada. Porque, o que acontece, o brasileiro, ele não tem uma cultura de investimento em bolsa, igual ao americano, né, então ele não tá acostumado com flutuação, ele acha que o que tá caindo tá ficando pior, e que o que tá subindo tá ficando melhor. E é assim que ele vai à falência, né, comprando caro e vendendo barato. Ou tem aquela estratégia matadora, né, caiu 3% ontem, caiu 2% hoje, vou comprar esse aqui que tá barato, entre aspas, né. Então, a Insight nasceu dessa lacuna educacional, na verdade. A gente queria ser uma research que consegue explicar, mano, pra dona Clementina que tá no interior do Acre, que, infelizmente, sei lá, citando só o nome, sei lá, aleatório, que não é boa de leitura, que não conseguiria ler um relatório do analista, que o nosso analista comece uma live dentro da nossa plataforma ou dentro do nosso app e que ela possa perguntar que porra é essa de Petrobras que tá caindo, caralho, você fala, mano, aconteceu isso, 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 nossa recomendação ainda é de compra, está barata, compre. Então, nasceu como uma empresa educacional e depois a gente teve que virar a casa de análise por questões regulatórias. Cara, me conta dessa parada de casa de análise, né? Cara, eu sei que você é economista, Não entre nessa. Não, concorrência pro Pit, não. Não, não, não é concorrência, é porque é muito regulado mesmo, regulação me irrita. Cara, é realmente muito regulado, né? É muito, cara. Cara, pra você trabalhar como analista, né? Você não tem essa educação que a gente tá sabendo, né? Eu ouvi falar que vai fazer, né? O que é essa educação? Não, não, mas eu sou, cara, eu acho que eu sou um bom comunicador e eu acho que eu sou um bom empresário, assim, as pessoas me veem, tipo, totalmente xarope na internet, mas, cara, quando eu piso dentro da empresa me ativa o modo empresário, sério. É aí que eu ia chegar, cara, não necessariamente dentro de uma casa de análise só tem analista, né? Não. Você tem o Pit, que é o comunicador, que é o CEO da empresa, mas a galera que trabalha pra ti são analistas de investimentos, eles têm que ter essa educação lá. Todos eles têm CNPI, a PIMEC fica muito em cima, regula muito, então, assim, ah, o cara vai cobrir Petrobras, mas ele não pode ter comprado Petrobras 30 dias antes e não pode vender depois de 30 dias, então, tem uma série de fatores que a gente leva muito a sério, porque, de fato, virou uma grande de uma esborne, assim, se você for olhar o mercado, muita pirâmide, muita, muita patifaria, então, assim, eu não sou a favor da regulação extrema, eu acho que isso tira a parte empreendedora das pessoas, mas eu acredito que tem que se encaixar em algumas normas, porque, senão, você pega influenciadores aí de milhões de seguidores colocando gente em pirâmide, cara, esse cara teria que ser responsabilizado igual o cara que montou a pirâmide. Cara, essa é uma barábada muito importante, porque, cara, tem investidores, influenciadores que falam de investimentos, não tem essa educação, mas sabem do que estão falando, né, cara, tem você, tem o Primo, tem o Perini, tem o Charles, mas tem muita gente que é nova, sei lá, eu hackeia os algoritmos lá e, cara, daqui a pouco tem um milhão de investidores que estão falando groselha, porque não tem de fundamento e dá recomendação, claro, não, eu comprei isso aqui, compra também, então, esse é o papel importante que vem a CVM, a gente sabe que a CVM às vezes demora um pouquinho, tem um time pequeno lá, mas, cara, você tem um norte do que você está falando, e, cara, a certificação não te torna um analista, ela te dá uma base ali, ela te dá uma chancela e você atua da forma que você quiser. é a base ali, né, e, cara, me conta um pouco do que tu estuda, porque lá atrás você fazia trade, mas fazia trade de uma coisa completamente diferente, cara, como é que você chegou a operar boi, café, milho? Cara, como eu tinha estudado muita análise técnica antes de começar, eu percebi que esses produtos, na hora que você plota um gráfico semanal, mensal, anual, as tendências eram mais longas, e como naquela época a corretagem era muito grande, a gente falou, putz, a gente é bom trader quando você joga para um período menor, só que a corretagem viabiliza tudo, então a gente abriu todos os produtos de contrato futuro, então estudamos soja, estudamos café, mas na hora de fazer o backtest, que é uma simulação que você faz, a gente percebeu que a gente não era bom naquilo, mas que a gente seria muito bom no milho e no boi, porque eles seguiam tendências de dois, de três anos, então você só teria que rolar o contrato que a gente chama, então os contratos tem duração normalmente de três a quatro meses, se você pega uma tendência de dois anos, é só você ir trocando um contrato pelo outro e você surfa a tendência inteira e gasta menos corretagem, então era uma questão de... Fazer uma operação em cada três, quatro meses na real, né? É, eram operações pontuais, assim, envolvia muito estudo, mas na operação em si a gente percebeu que quanto menos operava, mais certo dava, eu acho que até um ponto que eu estiquei tanto o gráfico que eu virei um buy and holder, assim, que aí eu fui começar a estudar o ativo que estava por trás daquele negócio, porque a galera... O Pit era quase um fazendeiro de tanto milho que tinham comprado. Mano, os caras da corretora que eu operava na época, eles ficavam em choque, porque eles estudavam a oferta, eram uns puta de uns... Mano, uns caipira que manjava de tudo, assim, o cara bate o olho no pasto e fala, tem 837, 837 cabeças, que se eu ia ver tinha 837 cabeças. Só que como eram produtos que seguiam tendências muito longas, eu acertava mais do que os caras. Só que aí eu fui percebendo que a minha base que eu tinha como economista de formação me permitia entender melhor as empresas do que produtos em si. Então, quando eu comecei o canal, eu falei, putz, eu já sei mais ou menos como uma empresa funciona. Eu estudei microeconomia, estudei finanças corporativas, eu consigo olhar um... Eu estudei contabilidade pra um caralho, infelizmente, chato pra cacete, mas eu tive que estudar. Então, eu falei, putz, na hora de ensinar, na hora que eu quiser fazer o que eu gosto de fazer, que é resenhar com as pessoas e ligar uma câmera e falar umas bostas e ensinar ao mesmo tempo, eu consigo bater o olho numa DRE e entender o que está acontecendo com uma empresa. Isso funciona pra todo mundo, o investimento é pra todo mundo. O trade é muito foda, ele funciona pra uma parcela minoritária das pessoas e eu fui parte desses 5% que ganhou dinheiro, mas eu não sei se eu tivesse até hoje se eu estaria no positivo. Cara, eu não sou... O que muda muito rápido. Fã do trade porque eu fui um dos 95% que perdeu dinheiro, né? Fomos. O Felipão tá aqui comigo também, os 95% que perdeu dinheiro. Então, por isso que eu quis explorar um pouco esse tema. Cara, porque pra te ganhar, e não foi um período de seis meses, né? Estudo da CVM que em seis meses a galera desabrocha, né? Sai do mercado. Você ficou cinco anos, cara. Então, você foi realmente um trader vencedor. Por isso que eu quis explorar um pouco essa vertente, cara. E aí, você falou agora que você estudou economia, né? Aprendeu DRE, contatividade. É chato pra caramba, principalmente quando a gente fala do CPC lá, né? O que a gente vai fazer quando erra no balão, essas paradas aí. Mas, então, a economia te ajudou depois a ser um investidor de longo prazo olhando os fundamentos da empresa? Eu acho que me ajudou, assim. Eu acho que não precisa ser um economista pra ser um bom investidor, mas eu acho que é mais rápido se você já tiver uma base de finanças corporativas, por exemplo. Se você souber o que é um juros composto, por exemplo. Eu acho que depois que eu decidi criar o canal, várias coisas que eu ia estudar porque eu precisava ensinar já estavam na minha memória em algum lugar. Não era um negócio que eu teria que começar estar do zero. Então, foi só meio que dar uma relembrada no que eu tinha estudado de análise fundamentalista e criar o canal. Então, acho que é por isso que eu consegui fazer tantos vídeos em sequência. Eu peguei quase tudo que eu sabia e falei, meu, ah, relembrei o que é um balanço patrimonial. Vou fazer um vídeo de balanço patrimonial, foda-se. Fazer um vídeo, soltava. Ah, lembrei o que é DRE, uma demonstração de fluxo de caixa. Então, eu acho que só nisso que me ajudou. Para ser um bom investidor, eu não sei se se adianta muito o lado. Tem muito economista que é pomposo, que é acadêmico e na hora que você vai ver o investimento do cara, ele não tem estômago. Cara, eu acho que precisa ser um pouco vida louca também porque, cara, olhar o DRE é uma coisa. Ah, os números dizem alguma coisa. Cara, mas qual que é o teu feeling? Qual que é o teu olhar no mercado? Eu sou um investidor muito raiz, cara. Eu sou o legítimo buy and foda-se. Eu tenho umas empresas aí que eu carrego a vida inteira, eu estou só me fudendo nelas. Mas, cara, é uma empresa que eu sou cliente, eu sou consumidor, eu entendo como é que funciona. Embraer, né? Só fala. Não, Embraer não. Aquele seu jatinho lá, não, não. É pior que isso. É pior que o Embraer. Tem uma, uma selo aí, umas conga, né? Então, eu vou carregando assim, cara, com os preços médios lá em cima, mas, cara, eu vou carregando, entendeu? E eu entendo a empresa, né? Ok, cara, eu fiz uma cagada, não precifiquei o direito na época, mas, cara, eu entendo que é um business que está lá, que funciona, né? E, cara, tudo isso aqui vem da base, você entender um DRE, né? E aí você falou que, cara, economia é importante te dar uma base, mas não é tudo, né? Mas a certificação também não é tudo, a certificação é um pré-requisito que vai te dar a chancela para, para poder trabalhar. Onde que você aprendeu, cara? O que você acha que foi o game changing? Não, cara, aqui abriu a minha mente para poder olhar investimentos, para entender do mercado, para, cara, dar aquele passo extra assim que mudou a tua análise. Cara, eu acho que foi olhar para o lado e ver que todo mundo que tentou fazer trade deu errado, e várias pessoas ficaram bilionárias apenas investindo, a gente gravou um podcast esses dias com a Louise Barsi, e o pai dela ficou bilionário investindo. Então, eu acho que o game changer foi um senso de propósito, tipo, eu sei o que essas pessoas fazem, eu vou fazer isso com o meu dinheiro, e eu vou expor minha vida na internet, foi basicamente uma conta tão fácil quanto essa, assim, vou ter um alinhamento extremo com o meu público, então, se eu investir na empresa tal, eu vou mostrar que eu investi, se eu não investir na empresa tal, eu vou explicar o porquê que eu não investi, então, o game changer, na verdade, foi só eu ter um canal para expor as minhas opiniões, e as minhas ações, principalmente, porque hoje, na internet, todo mundo opina sobre alguma coisa, né? Aí você fala, mano, então abre o seu trade map aí, vamos ver onde você investe mesmo, vamos ver se é o brabo mesmo, o que você fala? Cara, eu fazia isso com meus alunos, fiquei com medo de ficar sequestrado, né? Certo? Mas você abriu o teu? Não, abriu a minha, conta, raizão, fazia live toda quarta-feira para os alunos lá. O bilionário não pode abrir o trade map não, tem que tomar bastante cuidado, mas, eu acho que, o que fez eu ter uma, uma carreira no mercado financeiro, foi ser um cara muito sincero, e expor meus erros, assim, o economista, via de regra, ele tende a ser aquele cara meio pomposo, meio perfeitão, e eu acho que eu vim meio que, em uma pegada meio que anti-herói, assim, mostrando muito mais as minhas cagadas, porque se você, todo mundo vai errar pra caralho, como empreendedor, como investidor, como pai, as pessoas fazem merda, cara, se você for muito transparente com relação às merdas que você faz, a chance das pessoas gostarem de você falar, mano, também já fiz essa merda, também já pensei, já quase caí numa pirâmide, também já, não sei o que lá, eu acho que é isso que, que aproxima as pessoas, assim. É, não só aproxima, mas ensina também, né, faz parte do processo educacional das pessoas. E ensina barato, né, porque a pessoa aprende com o meu erro, fala, porra, se o Pit não é um cara tão burro, e incorreu nesse erro, eu sei que por aqui, talvez eu não deva ir. Por exemplo, eu não soube fazer day trade, cara, eu fui, cara, eu fiz mais de 10 mil backtests, mais de 10 mil simulações. Era muito lindo o day trade nas minhas simulações, na vida real não rolou. Foi o que aconteceu comigo, e eu falo isso abertamente. Ah, mas se você estivesse vendendo curso de day trade, você estaria zilionário. Zilionário. Mano. Vemos isso todo dia. Mano, eu estaria, velho, com o público que eu tenho hoje, se eu migrasse do buy and hold pro trade, eu estaria muito mais rico do que eu sou. Só que bicho, você encostar a cachola no travesseiro e falar, eu contei o que eu faço, a minha verdade pro meu público, eu sei que enquanto eu estiver vivo, eu vou ter uma carreira. E só o tempo enriquece, né? Não adianta nada eu ganhar, fazer uma abertura de curso agora, de day trade, que é um negócio que eu não soube fazer, e vender uma facilidade pro cara, eu vou ganhar dinheiro durante um, dois anos, depois eu vou ser desmascarado, vou entrar em depressão, vou dar um tiro na minha cachola, e acabou tudo. Então, eu sou um amante do longo prazo, assim, acho que é isso que... Eu acho que o day trade, até como swing trade, o day trade, ele não tem uma barreira de entrada pro cara hoje no mercado. O cara, ele quer, deu errado alguma coisa na vida dele, ele tá desempregado, ele diz, cara, vou ser day trade, porque eu fiz um cursinho aqui, a barreira de entrada é baixa. De três horas. Que não é nada, né? Pra nada. Três horas o cara nem lê um balanço, né, velho? Exatamente. Três horas você não entende nem o que é um balanço. Exato. E o trade, ele ainda tem a questão do mindset da pessoa, né? Porque nem todo mundo tem a cabeça preparada pra absorver a volatilidade do mercado no day trade. Sim. Né? Então... Ninguém tem. É muito difícil, os que prosperam nessa profissão de trader, efetivamente, são poucos, pouquíssimos, né? E eu acho que é muito interessante a tua jornada, porque tu teve sucesso fazendo swing trade, sendo investidor de trade. Financeiramente. Financeiramente, tirando as questões psicológicas envolvidas, né? Não faço isso. Tu teve sucesso no teu canal do YouTube, tu ainda tem sucesso no teu canal do YouTube, e tu tá tendo sucesso também agora na Inside, que é uma casa de análise, né? Sim. Como todo brasileiro trabalhador, a gente não tem tempo de analisar a empresa, às vezes a gente não tem qualificação pra analisar a empresa. Explica pra nós como é que essa relação da Inside, como é que ela realmente ajuda a senhorinha lá do Acre a entender melhor o mercado financeiro. Eu chutei Vladimir, sei lá. Explica pra nós como é que essa senhorinha vai conseguir investir melhor através da Inside. Eu acho que é o formato com que a gente apresenta as coisas. Então, tem muita casa de análise hoje que tem uma equipe de marketing maior do que a equipe de analista. É o comum hoje. Eu acho que a gente... Hoje a gente é o maior universo de cobertura de casa de análise do Brasil. Por quê? Porque a gente é uma casa de análise. Não é uma empresa de venda de relatório. É uma casa de análise. Então, a gente... Hoje, se você abrir um relatório da Inside, na primeira página você já resolve a tua vida. A gente tem um time de design que cria como se fosse uma aproximação pra tipo um velocímetro. Sabe aquele tipo Fear and Greed Index que as pessoas usam pra cacete pra analisar criptomoedas, por exemplo? A gente tenta transformar tudo aquilo que pode ser visual em coisas visuais. Então, tem muito mais gráfico. Cara, a gente entra no RI das empresas e não tira um print do RI. Te manda pro nosso time de design redesenhar aqueles gráficos. Até porque aqueles gráficos lá, puta que pariu, né, velho? Cara, é uma bosta. É uma merda. Meu Deus, velho. Tudo fora de escala. Não, a gente tem um time de análise hoje que tem mais de 10 pessoas de design que tem mais de 10 pessoas. Então, mais ou menos o tanto que a gente tem de analista. Porra, meu. Eu sou do mercado. Eu tô nessa parada aqui desde que eu sou criança. E não é uma bosta, né? Mas tem uns gráficos lá que não dá pra entender. Você olha assim. Aí tem uma barra gigante. É tudo pixelado. É uma merda. É uma merda. É uma merda. E, inclusive, hoje em dia, a gente dá uns feedbacks pros RIs das empresas do tipo... Esse gráfico tá errado. A gente fala, cara, porque como a gente tem que mandar pro nosso time de design, de designers que não são economistas, a gente não pode mandar um negócio errado pro cara. E aí, quando a gente olha a escala, a apresentação, a gente fala, cara, isso aqui tá uma bosta. E fala pro RI, ó, esse gráfico está errado. Essa pizza está errada. Mano, os caras... Tem RI que a gente já pegou, que a pizza... O cara não se deu o trabalho de fazer no Excel. A pizza não dá 100%. Na legenda, assim, você soma e fala, mano, 73 com 12. Não dá 100%. É tipo aquela parada de dentista, né? 9 entre cada 10 dentistas recomendam todas as marcas. Você começa a somar ali, não tá fechando essa parada. Não existe. Então, eu acho que o nosso diferencial pra crescer tão rápido assim, a ponto de chamar a atenção, de outras casas de análise. Então, já tentamos ser comprados por casas de análise. Mandamos eles pra bosta. Já tentamos ser comprados por banco. Mandamos eles a bosta. A bosta porque não tinha sinergia. Não tinha fit cultural. Não tinha fit cultural, exatamente. Que palavra bonita. É bonito, né? Não tinha fit... Não deu o match ali, velho. Por a gente ser uma empresa que prioriza muito a análise e a gente departamentaliza isso. Então, assim, o analista que cobre banco e seguradora, se o outro analista que cobre, sei lá, máquinas e equipamentos fala, eu tô fudido, eu não tenho... Eu preciso fazer um relatório de WEG e ele tentar passar pro analista de banco e segurador, o cara vai falar, não, mano. Eu só manjo de banco e segurador. É outra giga expert de assunto, né? E faz muito sentido entender mais o setor, cara. Porque você não tem como analisar, cara, sei lá, quantos setores oficiais a gente tem na Bolsa. Nossa, cara, deve ter mais de 30. Tem os setores oficiais lá, daquela classificação do S&P e tem os setores que a gente, cara, tem uma empresa, por exemplo, que não tem nada a ver com outra, né? Tu analisar um banco digital, tipo um banco Inter, um Nubank, é completamente diferente... De um banco tradicional, né? De analisar um bancão, um banco Inter... Sim, ou de uma corretora que virou... Ou de uma corretora que virou um banco, ou mesmo de uma modal mais, cara. São ações completamente diferentes. Sim. E você tem que entender do meio do mercado, né? E é por isso que a gente contrata muito analista. Todos com certificação CNPI. E a primeira coisa que eu falo pro cara na entrevista é o que que você gosta de estudar? Se você tivesse que escolher um setor. Não vem falar Ai, eu gosto de varejo e... E sei lá, um bagulho que não tem nada a ver. Varejo e banco, não. Você gosta de varejo pra caralho, você vai analisar Magalu, Mercado Livre, e sei lá... Agora que você falou em Mercado Livre, vocês trazem análise de BDR também. BDR, investir lá fora. Ah, o BDR, ele é junto com as stocks então a gente faz análise da stock, a gente faz uma... A gente vê a cotação do dólar naquele momento em que o relatório vai ser escrito e também tem aquele lance de que às vezes uma BDR equivale a tantas stocks, então a gente faz uma... A gente faz análise da stock pra quem quiser investir diretamente lá fora e aí a gente transpõe isso pra BDR pra chegar num preço justo, num preço alto. Cara, você tem um time de análise que tá gigante. Quantas pessoas tem lá hoje? É gigante. Presencialmente eu sei que a gente tem 12, mas eu acho que a gente deve ter uns 20. Cara, quase todo mundo é analista. Tem vaga aberta. Porque o marketing... Cara, tem vagas abertas lá pro time de comercial. Tem vaga aberta pra galera que manja de CRM. Porque o que acontece? Como o marketing ficou nas minhas costas durante esses dois anos e meio e eu tive uma porra de um burnout motherfucker, cara, eu preciso de uma equipe que trumpe em algum momento que eu queira sair pra comer uma pizza. Cara, vamos aproveitar esse momento, galera, que é fã do Lucas Pitch, manda currículo pra onde? O que eles precisam ter? O que você olha pra contratar uma pessoa? Cara, depende do posto que a gente tá aberto, assim, as vagas que estão abertas. Mas você pode mandar e-mail pra falecom.insideapp.com.br Manda lá teu currículo, a gente categoriza em pastas ali de acordo com o que a gente acha que as pessoas se encaixam. E hoje a gente tá gravando hoje no Dia das Mulheres. Mulheres, cadê vocês, cara? A gente recebe 300 currículos, vem tipo 4 de mulher, juro. A proporção é essa, cara. É verdade, na top também é assim, cara. Difícil, né? A gente quer contratar a mulher, cara, mas elas não ajudam, a gente manda em currículo pra gente. Mandem currículos. A gente tem duas mulheres lá porque a gente pegou elas pelo cangote ali. Não literalmente, né? Não literalmente, obviamente. Mas a gente falou, cara, não podemos perder essas duas mulheres porque elas imprimem uma dinâmica diferente de trabalho e é muito foda. Então a gente tem vaga, cara, pra atendimento, pra comercial, pra quem manja de CRM, pra programador, barra programadora. Não, programador é nosso. Ah, é? Programador, são pra nós. Você tá tentando contratar também? Estamos contratando programadores também, cara. Sempre estamos, né? A gente sempre contrata programador, a gente paga eles, eles não entregam. Maravilhoso, é. Meu sonho é ser programador. A galera vai ficar brava comigo agora, mas, cara, eu brinco que o programador é o pedreiro do século XXI, né? Tipo, ele quer receber o dinheirinho lá na sexta-feira, segundo ele não aparece. O quê? Não, todos eles, em algum momento, quando eles têm que entregar, é sempre uma semana antes do prazo de entrega, eles têm uma crise de depressão muito, muito profunda. Já passamos por cinco pessoas que é legal, seguiram essa linha de raciocínio. Enfim, programadores, trabalhadores, estamos contratando. E a questão do pessoal que trabalha com certificação lá. Pessoal, é só CNPI? Tem alguma outra certificação? É, a gente contratou um cara que tem CFP, talvez a gente contrate um cara que tem CGA, que tá no pipe. É, putz, cara. Assim, como a gente é uma casa de análise, a maior parte tem que ter CNPI justamente pra assinar o relatório e pra também assumir um compromisso com o nosso assinante, né? Porque eu pego o nosso relatório e eu deixo as pessoas baixarem grátis, a gente dá sete dias grátis. Então, tem que ter algum nível de comprometimento ali. Eu acho que a certificação é justamente isso. Não é só uma chancela, porque não adianta você ter a certificação e ser ruim de trampo, né? Porque estudar e várias certificações são uma decoreba do cacete, né? Não, você tem que entrar na empresa, mostrar resultado, agregar com novas ideias. A certificação é tipo nota de corte. Tem, beleza. Passa pra próxima etapa. Não tem, tchau. A certificação, hoje em dia, acho que virou meio que uma commodity assim, cara, não que não tenha empresas que prestem um serviço melhor. Tipo a Top Invest. Tem várias empresas muito boas, mas eu acho que o nível, assim, o que você falou, a nota de corte, o sarrafo ali, ele tá subindo cada vez mais. Então, não ter uma certificação, hoje eu estaria bem tenso se eu não tivesse. Não é mais uma opção não ter certificação pra entrar no mercado. Eu acho que se eu não tivesse um canal no YouTube e se eu não tivesse esse tino meio que empreendedor, meio... Vida louca. De meio vida louca, com certeza eu teria alguma certificação. E eu já estudei pra CGA, mas eu não tinha contato. Falei, eu vou montar um fundo de investimento, não tinha canal, não tinha nada. Falei, mano, eu tô estudando pro CGA, mas eu não conheço ninguém rico. Foda-se, essa certificação. Vou fazer outra coisa. Cara, você tá contratando um CGA, né? Então, tá no Pipe contratar um CGA. Quais são os teus planos futuros? Cara, eu acho que a gente tem um mano lá que é CGA, mas eu acho que ele não trabalha presencial. Eu não sei. Cada dia que eu chego na empresa, tem um mano novo lá que eu tenho que me apresentar e é maravilhoso, sim, mas... Eu acho que, além da certificação, hoje em dia, o funcionário, o colaborador, ele tem que ajudar a empresa no macro também. Viste a camisa, né? Cara, ele tem que vir com uma ideia boa e ser um bom executor, porque tem cara que é ruim de trampo, mas vem com umas ideias muito boas, aí você fala, tá bom, excelente ideia, implementa. O mano corre e tem o cara que também só quer fazer o feijão com arroz, o papamama ali, também não rola. O mercado tá ficando muito seletivo, porque tem muita gente entrando. É o mercado que mais gira dinheiro no mundo, né? O mercado de capitais no mundo gira trilhões de dólares por dia. Então, a concorrência é muito grande. você vir com uma carteirada, com uma certificação, é muito importante. Então, putz, eu acho que o podcast que eu tenho com o Charles, que é Os Economistas, eu acho que se a gente não tivesse estudado economia, pagar o Corecom, um beijo pra galera do Corecom, que me mandou a fatura. Eu acho que se você não tiver pelo menos uma chancela ou alguma certificação, as pessoas vão falar, mas tá bom, por que eu confiaria no PIT? Ah, porque ele é economista, porque ele tem 10 anos de mercado e às vezes ele dá umas derrapadas, ele bebe demais e derrete no podcast, mas o conhecimento tá lá nele. Então, querendo ou não, acho que a certificação ainda dá uma chancela do tipo, você pode falar desse assunto de forma, é, de forma até mesmo mais incisiva, né? Porque o cara que não tem a certificação, ele fica sempre meio em cima do muro, do tipo, pô, será que a CVM vai mandar uma cartinha? Ela vai mandar, a questão é quando? É, quando que ela vai te mandar? É tipo a tranquilidade, cara, tem a certificação, nossa, eu tô tranquilo, foda-se, você dá uma zerada, não, e é muito bom, porque aí você não tem mais desculpa pra não dar certo, depois você tem a certificação, você não tem que falar, ah não, mas eu, não, você já tirou a certificação, se você não ganha dinheiro é porque você é um profissional ruim ou ruim. Cara, deixa eu te fazer outra pergunta, é legal a certificação, porque ela dá muita oportunidade do cara que se descobriu mais tarde, tipo, eu tenho 31 anos, cara, eu trabalhei em imobiliário a vida inteira, e cara, que nem você, eu ia nas horas extras, era tipo das 6 às 2 da manhã, eu trabalhava em Top Invest, eu ia lá criando vídeo, criando minhas aulas, até que um dia eu dei certo, cara, só que tem gente que, cara, aos 30 anos eu era advogado, eu era médico, eu era engenheiro, o cara, putz, bateu aquilo e tinha lá, não era isso que eu queria pra minha vida, e a certificação dá essa oportunidade, não, cara, eu vou fazer uma certificação, eu vou molhar o pezinho ali, então o cara estuda às vezes 20, 60 dias, depende da prova, e ele consegue ter tipo uma chancela mesmo pra, cara, eu vou mergulhar de cabeça no mundo dos investimentos, vamos ver se funciona pra mim, você é economista, mas e teus sócios, cara, são todos economistas também? A gente se formou junto, cara, do primeiro ao quinto ano, e eu devo minha vida a esses caras, porque, não acontece, quando eu tava no quarto ano de faculdade, eu entrei pra uma banda que foi muito quase, que não estourou, tipo, a gente, mano, já tava tocando na MTV, os caralhos, a gente falou, eu falei, mano, eu quero ser um rockstar, eu vou mandar tudo pro inferno, eles falaram, Pete, você não vai mandar pro inferno, meus atuais sócios, que estudavam economia comigo, são caras extremamente disciplinados, e assim, nada a ver comigo, mas, sabe quando os amigos, aqueles amigos que não tem nada a ver com você, que te ajudam pra caralho, e, eu ajudo eles a ter uma vida um pouco mais leve, e cachaceira, e eles me ajudam a ter uma vida um pouco mais disciplinada, salário, Pete, funciona mais ou menos da seguinte forma, a gente estuda na PUC, a gente faz economia, você tá no quinto ano, você só precisa escrever uma porra de uma monografia, você é bom de escrita, você fica mais no bar do que na faculdade, você nunca pegou uma DP, eles falaram, cara, porque faculdade de economia na PUC é muito fácil entrar, entraram 400 pessoas, e se formaram menos de 40, 90% das pessoas rodaram no meio do caminho, eles falaram, cara, você vai no bar, você fica tomando pinga com limão, que era o que eu tinha, dinheiro na época pra comprar, custava 2,50, você fica tomando pinga com limão, você ensina a galera, porra, só termina essa faculdade, mano, um dia a gente vai ganhar dinheiro junto, e, demorou pra isso acontecer, a parte do dinheiro, mas ele sempre me trazendo pra uma realidade, que artista viaja na maionese, você deixar o cara vai embora, e na hora que você vê ele tá na Cracolândia, com o Gustavo Ilha, e é Gustavo Ilha, que eles chamam, o cara do grupo Dominó, o Mônica que é você, eu acho que é isso, e eles falaram, Pitty, só termina a faculdade, mano, que você tem um futuro brilhante, música é muito incerta no Brasil, eu não gostava de funk, que não gostava de sertanejo, não gosto até hoje, não é, vai ser bem divertido tocar bateria, pra um show de sertanejo, mano, o pior que bateria, pra sertanejo, é a coisa mais legal do mundo, de tocar, cara, você coloca virada onde você quiser, você faz, é bem livre, assim, é diferente de tocar um rockzão, eles só falaram, não termina a faculdade, não desiste da faculdade, termina a faculdade, aí eu escrevi uma monografia lá, que foi relativamente bem, e me formei, cara, e aí comecei a estudar trade, e depois a gente montou a Insight em 2019, julho de 2019, a gente identificou essa lacuna no mercado, e tentamos montar uma casa de análise um pouco mais cool, assim, na forma de apresentar o conteúdo, não adianta você ter o conteúdo mais, é, blazer pomposo do mundo, se ninguém consegue ler e entender aquela porra, o cara não vai conseguir investir melhor, então, a gente tem aulas todos os dias com analistas, a gente tem um chat com analistas, eu acho que isso nenhuma casa de análise faz, então você pode chamar, ah, quero trocar ideia com o Fernando, que é o analista que cobre seguros, o cara vai lá no chat, chama o Fernando, fala, o que você acha, estou em dúvida entre comprar Porto Seguro ou IRB, aí, o nosso analista vai lá e responde, o cara, oh, nesse momento a gente prefere Porto Seguro, por exemplo, por causa disso, disso, eu acho que a forma de apresentar e a forma de tratar o cliente foram os nossos diferenciais. E como que é a tua galera lá, tudo faria limer, tudo taninho, camisa azul, gravata, porque a gente é zona leste, cara, a gente fica ali, vai Corinthians, da tua pele, do lado do CT do Corinthians, tá tirando nós, mano, os meus sócios são ali da zona leste, nasceram, cresceram ali, eu era de Santo André, meus pais são de Santo André, então a gente nunca foi faria lima, assim, você entra na empresa, mano, gritaria, tapa na cara, e não tem, não tem massagem não, não tem, ninguém vai de patinete, todo mundo tem Opala, tá, pra você que é um pouco mais eco-friendly, compre um Opala, híbrido, híbrido, eu falo isso, é bom, e, então assim, é, quando, é incrível, porque o, o Faria Limer, ele não, não encaixa, assim, a gente gosta de uns caras mais agilizado, e sem muito ego, sem muita, pompa, é assim, você vai vir aqui pra escrever relatório, gravar vídeo, e ajudar o nosso assinante, assinante em primeiro lugar, e você que se lasque, você vai ser bem pago pra, manter o nosso cliente, ganhando dinheiro, ganhando dinheiro, isso é cultura, é cultura, e a gente não, não tem pompa, tipo, não vai ter um campeonato de beat tennis, tomando copo stand, não vou falar nada, mas a gente teve, a gente teve, a gente teve, quem que ganhou? Cara, eu prefiro não comentar sobre isso, eu perdi todas, velho, todas, todas, mas foi culpa da mulher, ela não sabe jogar muito, eu vou apanhar em casa, eita, nós, mas cara, a gente tem uma vibe assim também, na top, cara, eu vou trabalhar, hoje eu tô de tempo que tive que viajar, cara, mas eu trabalho de chinelo, trabalho de chinelo, você não pensa com o pé, né, eu acho, então assim, a gente não, tem muito disso não, é só não ser xexelento, tem que ser bom de trampo, assim, é, então assim, ah, o Pete teve uma ideia de gravar um curso, mano, a gente contratou um cara que era um monstro, trabalhava na Oi, na parte financeira da Oi, mano, o que que esse cara já não passou? Na hora que ele veio fazer a, a entrevista, a gente falou, é você, tem CNPI? Tenho, excelente, contratado, o cara manja de excel, o cara vai gravar um curso comigo de excel, de valuation, tem que ser proativo, velho, tem que ser proativo, tem que ajudar a empresa a ganhar dinheiro, porque no fim do ano, a gente vai distribuir o bônus pra caralho, então assim, me ajuda, parece um puta papo, puta papo de bicheiro da porra, mas é assim, cara, me ajuda que eu te ajudo, porra. É, mas além da certificação, o cara tem que querer trabalhar, né? É. Ele tem que querer, tem que querer atuar e realmente fazer o nome dele lá dentro, né? É, e eu acho que esse foi um problema que a gente enfrentou na PUC, a PUC, na época que eu estudei, eu me formei lá em 2010, eles querem formar acadêmicos, que fumam maconha e não produzem porra nenhuma, então ou o cara ganhou um Nobel de economia, ou ele tá fudido, velho. A vida real não é isso, a vida real é às vezes, você pegar uma pessoa muito boa, e a gente fez isso com uma menina muito foda lá na Insight, que ela começou a trabalhar no atendimento ao cliente, e ela falou, eu quero tirar o CNPI, ele falou, curso pago, até você passar. Agora da Top Invest, né? Agora, é, foi da Top Invest. Ok, Top Invest. O cara tá me chutando aqui. E a gente pagou, porque quando você acha pessoas boas, pessoas proativas, que vestem a camisa, você tem que aproveitar esse talento, porque hoje em dia todo mundo muda muito rápido de profissão, né? Oferta e demanda hoje são muito claros. Você não precisa circular só no seu círculo de amizade ali, você pode ter um LinkedIn foda, e entender onde você pode trabalhar, e muda de emprego muito rápido. Então, quando você acha uma pessoa muito foda, é mais fácil você certificar ela, e fazer ela ganhar 20, 30 pau por mês, do que você ficar perrengando, tendo que contratar, demitir, contratar, demitir. Então, eu acho que o diferencial na Insight foi assim, a gente identifica, quando a gente identifica um talento, é tipo, o que você precisa pra você estar aqui? Ah, eu quero um time com três pessoas. Três pessoas, aliança. Cara, eu acho que essa é a vibe legal da certificação. Sim, a certificação virou comodity, mas a vibe é essa, cara, você pegou uma pessoa, que era de outra área, cara, passa na certificação, vira na lista, e cara, tem duas qualidades que você mostrou muito aqui nesse podcast, cara, que é resiliência, cara, você passou por uma vida aí, e paixão, cara. Porque, se não você desiste na primeira... A galera entra no mercado financeiro, nossa, assim, tem trilhões que rodam todos os dias, tem trilhões. É, o cara assiste Lobo de Wall Street, mas não é essa vibe, cara, e vai ter dias bons, vai ter dias ruins, se tu não tiver perseverança, não, cara, eu tô fazendo isso aqui porque eu gosto, e eu comecei como trader, eu comecei fazendo todas essas picuinhas que você fez aí também, mas é paixão, cara, eu me descobri que eu gosto de dar aula, velho, eu sento lá no meu quadro, faço uns rabiscos meio loucos, a galera reclama da minha letra de propósito, e cara, é uma vibe que, cara, depois que você recebe os depoimentos, nossa, eu passei, Kleber mudou a minha vida, cara, semana passada o guri, ele ganhava 800 reais trabalhando no Burger King, velho, e ele entrou num banco dois meses depois. Que animal. Cara, ele ganha mais de VR do que ele ganhava trabalhando dia e noite no Burger King. Eita porra. E transformou a vida do cara, mas, cara, essa educação foi um pré-requisito, que foi a paixão dele de trabalhar no mercado financeiro, que transformou isso, e dá pra ver claramente em ti, cara, foi essa paixão pelo mercado financeiro, que você deu idas e vindas, foi pra música, foi pro trade, voltou pra fundamentalista, o que te fez ter a resiliência e vencer a longo prazo? Eu acho que o importante é estar indo, né, cara, e não ficar, as pessoas elas tem mania de julgar os erros como se fosse o fim da linha, cara, e a cada vez o que eu faço, eu anoto lá, eu tento tirar algum aprendizado, e se eu não tivesse errado, o meu canal não teria dado certo, por exemplo, porque os primeiros vídeos que bombaram do meu canal, depois de muita insistência, eu falando sobre economia, falando sobre empresas da bolsa, mais específicas, mas quando eu mostrei as notas de corretagem das merdas que eu fiz, brasileiro adorou uma tragédia, adorou uma tragédia, é melhor que Big Brother, é melhor, olha o Pit com a nota de corretagem de 150 mil com um D na frente, que é D de débito, maravilhoso, e D de cê tá devendo, né? Cara, olha que merda, cara, eu já tinha quase 30 anos, mano, eu tive que pedir 30 mil reais emprestado pro meu pai, eu tinha saído da casa dos meus pais com 22, com 30, eu liguei e falei, pai, lembra de mim? Falei, pai, fodeu, fodeu, ele falou, você não tinha que ter aquele áudio do caralho, aí eu falei, tô indo vender o áudio, vai faltar 30 conto ainda, mas eu acho que eu sou bom nessa porra, me empresta 30, hein? Porra, não sei o que lá, me emprestou, e aí depois eu recuperei, e dei uma BMW pra ele, acabou dando certo, porque no trade não tá tudo na sua mão, quando você é empresário, mano, tá tudo na sua mão, todo mundo se fode com o imposto, todo mundo... O mercado é igual pra todo mundo. O mercado é igual, é óbvio que tem gente que sai na frente, tipo meus sócios, que tinha um blogueiro maravilhoso ao lado deles, mas sempre tem alguém que tem, ah, meu pai é empreendedor, mano, meu pai não é empreendedor, eu sou um puta de empreendedor, porque eu sei consertar a cagada rápida, eu odeio me definir, mas se você falasse, Pitty, fala uma qualidade que você tem, eu acho que a única que eu tenho é, assumir o erro rápido, e pra isso você não pode ter ego, você não pode ser vaidoso, você tem que assumir o erro, e consertar ele o mais rápido possível, porque as pessoas hoje, olham, Guilherme Benchimol, Jorge Palema, falam, nossa, que trajetória maravilhosa, mano, o cara fez bosta pra caralho, se fudeu pra caralho, noites em claro, pensando em problema, nunca é fácil, se fosse fácil, tava todo mundo rir. Cara, inclusive falando do Benchimol, vale a pena ler o livro dele, cara. Na raça, já li, maravilhoso. Tudo que ele se fudeu pra chegar onde chegou, cara, não é qualquer um que tem a perseverança de chegar. Já troquei ideia com ele, vocês já trocaram ideia com ele? Já, já troquei uma ideia com ele, cara. Gravei uma aula, assim, velho. Ele é bom, cara, ele é bom. Então, assim, eu acho que o teu maior inimigo, assim, é o teu ego, que é o que te mantém. Ai, eu sou empreendedor, agora tá na mota, né? Não, eu sou o meu próprio patrão. Não, mano, antes eu acho que você precisa dar uma trabalhadinha pra alguém, ver como é que a vida é, passar uns perrengues, tomar umas encoxadas no metrô, né? Ser furtado, porra, eu acho que faz parte de criar uma casca, porque chega num nível de casca tão grossa, você já perde o medo de fazer qualquer coisa. Então, se hoje eu tivesse que montar outra casa de análise, outro canal no YouTube, faria tudo de novo, cara. e como eu já fiz uma vez, e eu sei o perrengue que foi, e aqui eu não sou o coitadinho, nem porra nenhuma, mas eu sei o tanto de trabalho que envolveu, eu sei que é só despender trabalho, e não desistir no meio do caminho, que é só uma questão de tempo pra dar certo qualquer negócio. Qualquer negócio. Mano, tem cara que fica rico vendendo água. Rick Chester não tem uma história mais ou menos assim. Ficou rico vendendo água. Mano, o cara tava competindo com todos os vendedores de água, e ele fez diferente o bagulho. Então, não tem desculpinha. Para de assistir esse podcast, vai trabalhar, seu bagulho. Não, espera terminar. Já tá no fim. Aí nem tava no fim, tá ligado? Como perder a audiência. Muito bom, mas até o Lucas escreveu o livro Buy and Foda-se, como investir bem sem entrar em parafuso, conta também a história de como ele começou, conta a história um pouquinho no canal do YouTube, mas eu achei muito interessante o livro, aí falando diretamente pra ti, porque ele é um livro que te leva do início, ou seja, o cara, o investidor iniciante, ele tira muito desse livro, mas eu comecei a investir em 2008, e eu tiro muito desse livro também. Porra, que legal, fico feliz. Não só pelo Beabá que tá aqui dentro, o ensino que tá aqui dentro, mas é um livro que também tranquiliza o cara que já é investidor. Eu tava comentando com o Kleber antes de vir, ele te lembra que o longo prazo é o que importa, né? Os ruídos que acontecem no meio do caminho não importam tanto quanto o longo prazo, né? Exatamente, eu acho que é se manter aportando durante muito tempo, e eu acho que todo investidor, eu não sei se eu falo isso no livro, mas eu acho que todo investidor, ele tem que ser um pouco estoico, assim, do tipo, o que que tá sob o meu controle? Ah, o tanto que eu ganho tá sob o meu controle? Não exatamente, mas tá mais sob o seu controle do que a sua rentabilidade, por exemplo. Então, acho que o tempo investido tá sob o seu controle, quanto antes você começar melhor, porque você vai fazer muita bosta, então é melhor você errar pequeno e errar novo, do que errar velho e grande, e também o aporte, que é o tanto que você abre mão de um prazer presente pra desfrutar mais do futuro. Cara, eu acho que esse aí é um... Não compre o livro, 175 páginas eu falei em 30 segundos aqui. O maior aprendizado é o começar cedo e errar pequeno. Cara, eu brinquei aqui, eu tenho posição incógnita, eu tenho posição sem elo, eu tenho posição em outra par, mas são posições de muito tempo. Você é loucão, hein? É de muito tempo, cara, eu peguei lá no topo, cara, mas são posições aí que tem mais de 10 anos, e foi o começar pequeno, cara, esse prejuízo aí é tipo 2 mil reais hoje, que pra mim hoje é zero, cara. Mas são lições que eu carrego comigo, que foram aprendizados que, cara, é comprar todo mês, investir todo mês, é buy and foda-se, cara. Deixa lá, se virar pó, né? É, eu acho que é isso. Na verdade, o termo buy and foda-se, eu tento explicar um pouco isso no livro, porque eu fui um pouco mal interpretado, assim, até mesmo por ser um cara um pouco polêmico, digamos assim. É assim, qual empresa, aquela, acho que o Warren Buffett falou isso uma vez, mas é basicamente, qual empresa que você compraria hoje, com mentalidade de sócio, pra que tudo mais constante, né, setter spalibus, tudo mais constante, você, é, se mantivesse sócio dela, até o dia que você morresse. É a frase do bom velhinho. O Warren Buffett propõe essa, essa reflexão, e eu acho que é basicamente isso, qual empresa que você gostaria de ser sócio, você sentar numa mesa com o dono lá, e falar, eu sou dono dessa porra, quais empresas que entrariam nesse hall, é, por isso que o livro foi escrito, e a arte do rebalanceamento é importante também, né, né, de você diminuir o risco, é, ter o risco sob controle, aporte constante, e paciência pra um caralho, não tem como dar errado. E se você empreender no meio do caminho, e der certo ainda, puta que pariu, aí você garante umas três gerações da tua família facilmente. Muito bom. E a planilha que tu comenta, dentro do livro, ela tá disponível dentro do Insight também? Ela tá, ela, não, ela ficou grátis agora, a gente fez parceria com um programador, ele pegou aquela planilha, porque o brasileiro não é bom com planilhas também, por incrível que pareça, por incrível que pareça, eles estragavam, eles conseguiam estragar a planilha, e ficavam puto comigo, velho. Foda. Eu dava uma planilha grátis, redondinha, pro caralho, eu só tinha que preencher os bagulhos, mexer em fórmula, fazer o caralho a quatro, eu falei, mano, pra atuar no Brasil, ganhar dinheiro no Brasil, você tem que ter, você tem que lembrar, que não é um país, cuja educação, média, é boa. Então a gente criou um simulador, simulador.pitmoney.com.br, o pessoal pode simular tudo ali da vida dela, e a gente tem um sistema de rebalanceamento também, a prova de tontos, chamado Carteira Holder, Carteira Holder, Prova de idiota, Carteira Holder.com.br, os dois são grátis, você pode usar lá, eu acho que a minha maior contribuição prática na vida, foram essas duas plataformas, plataformas, além da Insight, mas a Insight é paga. Deixa eu te fazer uma pergunta, de pai pra pai, cara. Vai. Você falou aí, você empreende, ganha grana, vai deixar, por umas três gerações, você pretende deixar herança pro Little Tommy? Não sei ainda, porque entra, entra algumas emoções aí no meio, né, tanto o senso de cuidar, mas ao mesmo tempo você não quer mimar, eu vou ver se ele é bom de trampo, se ele não for, ele não vai ter herança não. Vamos ver a qualidade do analista que vai sair aí. Cara, é porque eu, como eu tive a sorte de estudar nos melhores colégios do Brasil, meu pai abriu mão de muita coisa pra que eu pudesse estudar nos melhores colégios, eu vi muita gente que veio de berço de ouro e, assim, pegou a fortuna da família inteira de gerações e enfiou no toba e rasgou a fortuna, e por outro lado, eu estudei, cara, quando eu tava estudando Bandeirantes, primeiro ano do Bandeirantes, do ensino médio, eu entrei na sala com um moleque chamado Edson, ele foi até no Jô Soares, depois vocês ditam, Edson Jô Soares, moleque de, é, parelheiros, o cara tinha que pegar a balsa pra ir no Bandeirantes, ele foi a primeira bolsa de estudos que o Bandeirantes forneceu pra uma pessoa, porque ele ganhou no xadrez do melhor aluno do Bandeirantes, o Bandeirantes deu uma bolsa, eu tive a sorte de, de estudar com ele no primeiro, na primeira série do ensino médio, então um cara que tinha, não tinha pai, a mãe era faxineira, ele pegava a balsa pra estudar no Bandeirantes, e ele passou no Ita com 17 anos, e hoje ele deve tá, sei lá, programando caças, construindo foguetes na NASA. Então, como eu estudei em boas escolas, eu, eu acho que eu me deparei muito mais com pessoas fazendo merda com o que a família construiu do que com esses Edsons, assim, que são, são bem poucos. Então eu vou tomar bastante cuidado com isso. O meu filho vai ter que perrengar. É, eu acho que... É uma decisão muito foda. É, eu acho que assim, herança não é um negócio que tá muito sob controle, porque eu não vou fazer um testamento hoje, que o meu filho tem um ano... O cara já tá se matando com um filho com um ano, o cara tá escrevendo um testamento, não vai sentir nenhum. Mas, enquanto eu estiver vivo, eu acho que ele tem que dar uma perrengada, assim, o meu pai, mesmo a gente ter uma condição relativamente boa, classe média, assim, nunca faltou nada em casa, eu percebia que eu falava, mano, meu pai, acho que ele tá tentando me penalizar aqui, cara. Esse véio é do caralho, tá... Todo mundo já xingou os pais, né? O véio é filho da... Mas eu acho que hoje, eu olhando em retrospecto, aquilo foi muito importante pra mim, assim, não ter as coisas de mão beijada, você saber argumentar. Então, mano, chegava no final de ano e falava, caralho, e essa nota 6 aqui em ciências? Você não queria um Playstation? É importante fazer esse tipo de abordagem. Eu acho que eu... Algum nível de meritocracia, eu vou querer passar isso pro meu filho, porque o mundo é assim. Não tem como. Eu tentar colocar ele numa bolha, ele vai se fuder a hora que a bolha estourar. Então, ainda não tem uma opinião formada sobre herança, mas enquanto eu estiver vivo e ele estiver no processo... Vai sofrer um pouquinho. E ele estiver no processo, tome. Pedindo desculpa antecipadamente. Você se fudeu. Cara, essa é uma... Uma pergunta que eu gosto muito de te fazer, cara, porque eu tenho uma história de vida muito parecida com a tua. E, cara, meu filho tem um mês a menos do que o teu. Caralho! Como é que chama? Então... É, Noah. Noah? Noah Stumpf. E aí, cara, é importante pra mim, eu penso muito sobre isso, cara, e... Poxa, eu estudei em escola particular, meus tios pagaram pra mim, eu era humildão da sala, eu era o pior aluno mesmo assim. E, cara, eu vejo que hoje meus colegas, assim, que tinham tudo de mão beijada, hoje... Tão tudo fodido. Até por aí. Eu falo isso no livro, a galera que fazia bullying comigo, se fuderam, seus trouxas. Cara, eu cheguei ao ápice de vender pastel pra poder entrar no estádio do Juventude lá, que eu era torcedor, e tinha uma época que, cara, torcedor organizado, dava automoto, tinha um numerozinho aqui, eu era o 097, o policial olhou pra mim assim, apresentou a identidade, sem futuro 097. Cara, aquela parada mexeu comigo assim. Cara, eu queria hoje saber quem que era aquele profissional, ó, tá vendo? Sem futuro aqui, ó, velho. Chupa essa. É, chupa essa. Mas é assim, as pessoas que se importam com... os bens das outras pessoas nunca dão certo, né? Eu acho que quem cuida do que, do que tá sob controle, da própria vida, é o que, é o que prospera, assim. Com a internet, eu vejo que depois que eu comecei a dar as caras, muita gente começa a palpitar na sua vida, né? Que você vira uma pessoa pública. E eu mando todos eles se lascarem, justamente, também porque me faz muito bem, mas justamente porque eu quero que a pessoa, quero ajudar a pessoa, a falar, mano, cuida da tua vida, que eu acho que a minha tá um pouco mais solucionada que a tua, e, assim, volta pros teus problemas, né? Hoje as pessoas têm acesso a muita informação, e aí elas podem tá na maior merda. Elas vão querer julgar o comportamento da Jade Picon, que tá no BBB, milionária, desde sempre. Então, assim, para de perder teu tempo, cuida, faz o teu, cuida das tuas pirocas, que todo mundo tem piroca pra resolver, e faça isso durante muito tempo, com um senso de propósito, nada breca o peão. Pitão, eu sei que você tem outros compromissos agora, cara, uma última pergunta. Vai. Que dica tu daria para alguém que quer entrar no mercado financeiro, velho? Certifique-se. O cara quer. Não é porque eu... Não, é sério mesmo. Obrigado, não, é sério. Pode fazer um Reels, eu vou postar, cara. É muito importante, porque hoje eu não contrato quem não tem certificação. Então, não troca o meu dinheiro. Eu prefiro, sei lá, eu internalizar algum processo na minha empresa, e não ter que pagar um profissional, só que eu sei que quem é certificado, produz melhor. A gente já tentou contratar pessoas não certificadas, e realmente não rola, justamente porque, para tirar a certificação, você vê se o cara, está no game ou não. Porque, principalmente para CNPI, CGA, CFP, não é fácil tirar. É chato, tem uma parte que é uma decoreba do caralho. Odeio decorar as coisas. Por isso que eu não tenho. Mas eu sou contrato, quem tem? Por quê? Porque eu sei que o cara está comendo, comeu o pão que o diabo amassou. É, o Lucas Pitch e o Elon Musk, né, meu? Sem a maconha, viu? Eu jamais fumaria maconha no podcast, mas os da noite... No podcast. Nem em casa, pessoal. Eu acho que a certificação, ela já te dá uma chancela de resiliência. Eu acho que foi uma das palavras mais citadas aqui no podcast. E como você sabe que, para tirar a certificação, vai ter uma questão lá. Segundo a resolução da CVM de 578 de 1997, opção A. Mano, o cara vai ter que decorar aquilo. E para decorar, ele teve que despender tempo, ele teve que fazer coisas que ele não gosta, porque ninguém gosta de decorar as coisas. Mas o cara certificado, eu sei que ele já perrengou um pouco mais do que o normal, então ele já sai na frente no tempo. É inegável. Esse cara é um risk taker, né? Porque ele vai fazer a certificação, ele vai pagar um curso, muitas vezes do bolso dele, ele vai pagar para fazer a prova, que a prova é muito mais cara do que o curso. Pode não passar para, talvez, ganhar um emprego. Então, cara, esse cara sai muito na frente. Ele já é empreendedor, O empreendedor já mostrou, não, cara, eu estou no jogo mesmo, e eu estou para essa. Então, onde é que a galera te acha, velho? É Lucas Pitch no Instagram, e Pitch Money no YouTube, e agora estamos com um podcast novo, eu e o Charles, economista sincero, chamado Os Economistas Podcast. E da app, da app Inside? É, insideresearch.com.br, tem app.inside no Instagram também, e é isso, testem sete dias grátis, eu acho que, ah, um diferencial nosso, você pode cancelar pela própria plataforma, que eu já assinei outras research, já tentou cancelar, é mais difícil do que você cancelar a Clarionet, velho, você ficar lá duas horas no telefone, estamos sem sistema hoje, senhor, teu cu. Fica a dica que a tua app investe também tem esse esquema, você tem sete dias grátis, cancelar pela plataforma, não tem que falar com ninguém lá, transparência 100%, na Inside você clica, ensinando a cancelar, você clica lá na sua fotinho, vai em assinaturas, cancelar a assinatura, ninguém vai te torrar o saco, você volta, por isso que vários clientes, que estão passando, sei lá, a gente custa 45 reais por mês, eu sei que 45 reais por mês, para algumas pessoas fazem muita diferença, e tem gente que até cancela, fala, meu, eu não queria cancelar, é só um momento da minha vida, a gente fala, não, beleza, cancelado aqui, depois de dois, três meses, a situação da pessoa melhora, ela volta, aí compra meu curso, que custa muito mais caro do que a própria, Inside, então acho que assim, você jogar limpo com o cliente, é o que faz, transparência é o que faz você ter uma carreira, de algumas dezenas de anos aí. É, nossa política é exatamente igual, cara, a transparência, o nosso preço, tem o melhor custo-benefício do mercado, justamente porque a gente transforma a vida das pessoas, cara, talvez é uma recomendação de investimento tua, vai transformar a vida de alguém, né, sim, sem dúvida, como é que as pessoas acham, a Top Invest? Me acham em kleber.stunf, lá no Instagram, tem um canal no YouTube também, Top Invest oficial no Instagram, ou no YouTube, Felipão, galera, te acham onde? No LinkedIn, Felipe Gubert, Felipe Gubert Cruz, desculpa, e no Instagram, Felipe Gubert. Excelente, e vocês têm certificação de tudo? Tudo, tudo, a gente, olha que chique, né, é one-stop shopping, então, cara, todas, absolutamente todas as certificações do Brasil, hoje a gente tem cursos preparatórios, cara, é da galera do... Não só de finanças? Não, só de finanças? Agora entrou o Zé, eu fiquei um pouco de medo de vocês, Não, é financês, cara, é financês. Agora entrou o Zé, porque não é especificamente só finanças, mas é o único que sai um pouquinho, assim, o resto é somente mesmo. Que cuidar mais de seguros, exervante. É, e não é, né, cara, porque o corretor de seguros, ele tá no mercado financeiro, inclusive, pra fazer o CFP, que é uma certificação muito massa, cara, é mais status, né, mostrar que você sabe que você tem que ter uma visão 360 do mercado, pode ser corretor de seguros, pode ser advogado, pode ser, enfim, várias funções que, cara, o próprio advogado, quando ele faz um planejamento sucessório, o corretor de seguros, quando ele pensa numa proteção patrimonial, também tá ligado com o mercado financeiro, né? Não, animal, vou acessar o site de vocês, e vou tentar me certificar, pra ver se eu ganho uma moral. Beleza, então, obrigado pelo seu tempo, tamo junto. Sucesso. Que isso, cara, não vale nada essa bosta. Deixou, valeu, apaziada, valeu, valeu, valeu.